Bom dia, eu já acordei cedo, umas 7 e meia, fiquei até umas 10 horas lá no primeiro acampamento, subi o primeiro passo, estou indo em direção ao Passo Austrália e eu vou dar um view para vocês como que é lindo aqui, aqui no trekking do fim do mundo, tem um riacho passando aqui, deságua aqui em cima, veja super bonito. Vem lá de baixo, daquela lagoa lá, é isso aí, bons ventos.